E aí galera beleza vamos junto hoje vou trazer para vocês mais uma modificação aqui no meu carro prazer meu nome é Luiz hoje vou trazer para vocês uma lâmpada de LED no teto mostrar para vocês um pouquinho da iluminação original vou tirar vou colocar essa aqui de LED porque dá uma iluminação melhor dentro do carro gastei para comprar esse LED R$12,00 baratinho é uma mudança que vai valer a pena no seu carro beleza vou tirar aqui desconectar fica mais fácil para tirar gente é muito simples tá só você forçar aqui ó ele desce desconecta fica mais fácil para vocês tirar a lâmpada daqui de dentro só forçar e que ela sai é um filme difícil mas sai também então a gente está lá toma cuidado porque tem um lado certo do LED entendeu tá bom então que ele é uma coisa para você lá fica mais leve que ele dá ó e aí 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 a chuva Bom galera Vamos finalizar e tampar aqui Pra dentro Show de bola 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 Show de bola